Bem-vindo, bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Querido irmão, querida irmã, ao longo desta semana, nós queremos trazer para sua reflexão o tema da missão de Maria. Maria recebeu uma missão divina desde o seu sim, mas esta missão se prolonga no hoje da Igreja de inúmeras formas e expressões. E é um pouco sobre esta missão que nós queremos conversar a cada dia desta semana. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a missão materna de Nossa Senhora. O tema de hoje, a missão de Maria expressa na piedade popular, Aprendei de Mim. A nossa reflexão é baseada no livro A Missão de Maria, de Cleisson Filipe. É um livro publicado pela Editora Santuário, que vocês podem conferir aqui, ao lado da imagem de Nossa Senhora. Aprendei de mim. Este é o pedido de Jesus a seus discípulos. É dele que aprendemos que o Evangelho é uma mensagem de salvação revelada. Sobretudo aos que têm um coração pobre. Também foi Jesus quem nos ensinou a amar Maria e lhe deu a missão de cuidar de seus seguidores. É na escola da jovem Nazarena que a Igreja busca conformar-se a Cristo e dele aurir a força necessária para realizar a vocação a qual foi chamada. Ela nos ensina que uma das características fundamentais dos discípulos de Jesus é a humildade. Sem essa atitude, corremos o risco de permanecermos na mania doentia, de nos acharmos autossuficientes. O próprio Cristo, aos fazer homem, fez-se pobre com os pobres para nos mostrar que o novo reino pertence àqueles que têm a coragem de se negar a si mesmo e perder sua vida por uma causa que lhe é superior, o plano divino da salvação. Meus irmãos, aprendei de mim. É o apelo que Jesus faz e é o apelo que sua Mãe Santíssima também viveu. Maria se fez discípula, seguidora de Jesus. Ela também teve que aprender com Jesus, teve que conhecer qual era o projeto de Deus, a missão com a qual o seu filho Jesus veio a esse mundo para nos revelar o projeto do Pai. Esse aprendei de mim passa sobretudo pelo exercício da humildade, humildade que Maria viveu. Primeiramente, ao se colocar disponível, ao abrir mão dos seus projetos para gerar Jesus e depois a humildade em se fazer sua fiel seguidora, sua primeira discípula. Esta mesma humildade nós devemos cultivar no nosso cotidiano, escolhendo sempre aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, pois é aí que se manifesta o poder e a graça de Deus. Que o nosso coração seja manso e humilde como o de Jesus, um coração simples e acolhedor como Maria, nossa Mãe. Que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.